Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoal que nos visitam, internauta, rádio ouvintes. Venho aqui para falar um pouco sobre a regularização desses terrenos lá da Eletro Sul. É uma ansiedade antiga, já como foi falado agora há pouco aí pelos vereadores, e fico feliz porque chegamos a este momento de realização. Me lembro que quando eu era secretário, em 2011, nós íamos fazer, começamos a trabalhar, não concluímos o serviço porque não tínhamos assistente social na época. Hoje está regularizando essa situação, fico muito feliz com isso aí. Também quero falar um pouco da creche Mário Ferraz. É uma situação bastante preocupante, precária até no nosso município, que nós herdamos, e precisa de uma reforma urgente naquilo lá. Eu tenho conversado com o nosso secretário. Agora voltou. que a situação que iniciemos o ano novo com essa reforma já concluída do ano que vem, que é a ansiedade hoje a coisa está feia, hein? Está complicado. Eu já uso pouco quando venho, estão me cortando ainda, bom. Alô. Então, como eu ia dizendo da creche Mário Ferraz, espero que o ano novo que já vamos começar, essa reforma já esteja concluída. Eu tenho conversado com o secretário Capati. Ele me disse que tem um orçamento de 500 mil reais para ser reformado aqui e lá, apesar que eu acho que com 500 mil lá é muito pouco para mexer. Tomara que dê pelo menos para trocar a fiação, trocar o telhado daquilo lá. e espero que com isso aí as coisas melhorem naquela creche. Também quero falar do Jardim Internacional. Eu passo sempre ali no Jardim Internacional, ando e acho que foi quinta-feira que eu fui também andando por lá e realmente aquele bairro está abandonado. precisamos de umas pedras naquelas ruas lá, porque daqui uns dias nós vamos ter que pôr um trator para puxar os carros lá quando chove. E vai ficar chato se o o trator da prefeitura for lá ter que puxar os carros encalhados. E se continuar do jeito que está, vai acontecer isso no Jardim Internacional que está realmente abandonado pelo poder público nosso. Peço ao prefeito, aos secretários responsáveis por essa por essa área que olhem mais por aquele bairro que realmente está bastante carente na área de pavimentação. O bairro está bastante forte lá quando chove. Daqui um dia não vamos poder sair mais de lá. também quero parabenizar parabenizar hoje os radialistas pelo seu dia. O radialista ele traz coisas boas para nós, traz coisas ruins, depende do que a gente gosta. E hoje é o dia do radialista. Quero falar aqui dos... Eu tenho uns amigos radialistas aqui em Guaíra, temos o japonês preto que hoje é o seu dia, temos o Flávio e o Barbosa e assim temos o Lemos e vários amigos que militam nessa nessa área e quero parabenizar eles por esse dia de hoje que é o dia do trabalho deles. É isso, presidente, obrigado e até mais tarde se Deus quiser. Obrigado.